Robotrains. Entra no fantástico mundo dos comboios com a superestação dos Robotrains. Sobe e desce e ajuda o Kay e os seus amigos na sua nova missão. Os comboios mais divertidos sempre transformam-se em robôs com poderes especiais e estão prontos para a ação. Descobre todos os Robotrains da Concentra.